Tá bonito, tá feio pra caralho, mas vambora, pelo menos não tem cabelo na minha cara Deixa eu tirar só a prévia aqui da live Tá, então como eu falei, né, eu ainda não recebi a resposta se vai ter co-op ou não, tô aguardando Mas caso tenha, eu paro um pouquinho antes do lado que a gente combinar aqui pra... Pra poder fazer aí as trocas de coletânea, né Sim, meu ruínio tem poder! E aí Matheus, você conseguiu ficar mais esquisito que antes? É, cada dia a gente tenta ser pior, né, a meta é essa Tô aqui pra jogar videogame, não pra ser bonito Hum... Ai como eu queria ter resolução automática, o que tu é? É, é lâmpago, só pra não ter que fazer isso Tá, perdemos só um campeão aspirante, cadê? Você tava com a marca de Khorne Você tava com a marca de Khorne Hum... Ok, põe renda Exatamente, Ifrit, e aí Zoom Asrik Sub-Level Vamos colocar pra você... Já tem batalha relâmpago, então não adianta muita coisa Não, atualização não usou nenhum save, olha o que parece Então tá tudo tranquilo funcionando Foi só uns fixos aqui, ali não mudou nada tão gigantesco, não Não tem muito o que melhorar não, velho Você tem ganhos infernos, meu querido? Não Põe pra melhorar então os Ogro Dragão aqui Que eu tenho um regimento enomado, né Ah, e lembra que a gente tá em guerra dos anões agora, né A gente, acho que... Fez o exército desrecuar aqui atrás Ou não, mas eu vou pra Kharak Aizer mesmo assim Lembra que tinha um exército dos anões aqui Opa! Boa tarde Interessante o seu exército, hein Tá, aqui a gente tá chegando em Albion Um exército desmoronando Esse é o lugar infernal Próximo turno a gente ataca Hotrade Você pode continuar pegando as cidades aqui dos anões Uitam eles todos Enfite o caos Despoil Despoil Vamos lá! Vamos lá! Sim, meus poderes ruins ruins! Um ato glorificando! Um ato glorificando! Que isso, meia meio velho! Ok, vou ter que lutar né velho, aparentemente. Vamos lá, Arbal, para mais um cerco em Cazir de Hírculas, vai, salvou? Não! Vou pegar desse lado aqui para usar o canhão dos infernos. O Cezca aqui atrás, Arbal fica aqui para subir também, Cavaleiros do Caos espera aqui. Tremble mortals! Tremble mortals! Acerta aqueles rancores lá atrás. Se pegar alguns deles, a gente avança na infantaria. De fato, ontem eu tirei ele de fora, porque estava impossível ficar no meu quarto, velho. Com a porta fechada. Então, para evitar passar mal ao vivo, que o último cara que desmaiou em live e tomou ban, é melhor ficar de descanso. Decido! Coloque-se rápido! Especial! Mas não é mesmo! Caraca, canhão dos infernos, se você não fosse estar ligueado eu diria que você tá horrível de mira. Nem é pegadinha né? Acerta o canhão. Se você quer acertar o canhão, não vai acerta o seu outro aqui. Apenas! Apenas! Que torre da torre! Apenas! 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 Artilheiro jamais Não dou esse desgosto na minha família não A gente está tomando pedra em Meu amigo Olha o meu tiro desse canhão O que está acontecendo? Caralho Não pode estar tão difícil de acertar assim não Ok Meu tiro nem chega lá com a altura massa E a gente está fazendo um problema Eu acho que a gente consegue esconder O que? A gente está tomando tiro Largo o canto dos infernos não está servindo de nada Estão horrível de mira A gente está em casa Encontre-os! Olhe os deuses! Olhe os deuses! Chaos Lord! Muita-os todos! Glúteis, destino e glória! Chaos Lord! Nosso clã é de Junos! Glúteis! O cara da banheira é! Cabe-os! Vocês aqui com as pirotinhas de corne! Venha pra cá! Estão quase tirando o alcance de todos deles aí! Mas vão ter que mirar na muralha! Venha pra cá! Oxi! Cadê a caveira? A casa está aí cansou? Vá! 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 Não é suficiente fazer escorrer nem feno! Magia é anão! É tipo um espirro! Vá! A casa está a caos! Vá! 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 Os capirotinhos de corremão acabaram primeiro! Vá! 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 O que vocês estão fazendo nessa torre aí, meu? Isso, não vem ninguém no portal não, deixa assim, isso, vou tomar tiro pra caramba aqui, vambora YOLO Ah, agora eles pegaram uma visão boa pra acertar uma infantaria né Se meu canhão dos infernos tivesse feito o trabalho dele, eu não teria que me preocupar com essas artilharias de anões Ai 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 Eu vou ter que ver se todos vocês tivesse errado Essas artilharia estão flores per stunned Rasão De mirar Os profissores... Sejam Mesmas Exploraram-se... A essas pedra tem nada Vem pra cá, vem pra cá. Corre rápido, corre, 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 corre. A bala vai no meio. Nossos clãs nos mostrarão a sua luz. Vem pra cá, que são os guerreiros. Vem pra cá, vem pra cá. 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 Estudar de mortos! Coloque ruínio neles! Você está lá? Arbal recebeu uma poderosa arma conhecida simplesmente como Destruidor de Khorne, que marca a sua preferência de seu próprio deus, algo assim. A gente ganha aí de missão da hora de liderança 50%, tá corpo a corpo mais 30%, defesa corpo a corpo mais 25%, a habilidade lá do Gramunhão, né? E essa aqui é outro buff em área aí, que acho que é em área, não tenho certeza não. Ah, dá pra ter que colocar vocês dois. Mas vocês dois, acho que vou ter que colocar pelo Gramunhão, que o Gramunhão tem que construir esse daqui. Aí quando a gente liberar aquele ali, vão ter dois Gramunhão no exército. Tá aqui, eu não mexi. Passaralho 1, foi. Passaralho 2, foi. Anão do Caos, foi. Routred, foi. Arbal, foi. Suca. A gente tem esses exércitos de anões aqui, né? Vem o pilhar a gente cheio de marro que não tinha guarnição. Vamos ficar aqui perto, senão esse cara vai atacar a gente aqui. Ele tem dois exércitos, provavelmente ele venha com dois tacar aqui, pegar o suco em marcha. Mas eu não ligo não, pode vir. Ahm... Talvez seja a hora de fazer mais um exército pra brigar com os anões. Vamos lá, cada casgarrar, vamos pegar aqui agora. Bom, você é um campeonatizante, né? É você mesmo. Então você tem que ganhar mais crescimento na... Na horda pra ficar decente, então vamos esperar aí. Que por enquanto você não vai conseguir refrutar nada aqui pra essa. Heróis, podem ficar incomodando os heróis aqui. Eu acho que eles não vão sair daqui por causa do exército do Urzeg aqui embaixo. Senão eles vão ficar vulneráveis. Então eles vão ficar de boinha quietinha ali, esperando a gente chegar perto. Aqui... Carcassoni tá com paravão, velho. Wtf. Bom, é isso. A gente só gosta quando é apertadinho, óbvio, né, velho. Um gargalo apertadinho, cheio de anão. Quem não gosta? Ah lá, ele fazendo o que eu falei. Aí ele vai vir com aquele outro ali do lado. Vai atacar. Se a gente ganhar essa aqui, a gente elimina o herói do Thorgrim, tá em marcha. Resolução automática diz assim, amigão, simplesmente não dá, velho. Vamos ver. Nossos incríveis reforços vão vir ali de trás. Com certeza eles mudarão o curso dessa batalha. Para não pensar agora, nem sei por que eu vim aqui nessa cidade defender, mas enfim. Eu tirei em guarnição, não tinha por que fazer isso. Mas agora já foi feito. Vamos aqui cuidar do problemão que eu causei. Vou morrer tentando. Coloca aqui vocês. Vocês mesmo grupo. Tá, a primeira coisa é eliminar a minigun. Que é uma parada chata que os anões tem agora, né? Mas eu adoro. Vai lá, máquina. Faz o que você quiser com essa galera aí. Show, acertou a minha matícora. Parabéns. E aqui são tudo matador, né? Esses aqui são os lançadores de torpedo. Tá ok. Vim pra cá vocês. Vem aqui. Vem aqui. Se não sobrar ninguém, pelo menos vença uma batalha para a gente... Poder lutar mais depois, né, velho. Porque até recrutar tudo de novo levaria um tempo. Você se pregar com esse matador gigante, você dá uma wipe bonita, velho. Nem vai. Estorpeza, destruiu o objeto ali. Cara, quantos... Pera, o que é isso? Minas de proximidade? Quem... Ah, é o Sapers coloca isso, né? Os Sapers conseguem colocar espinho no chão, conseguem montar um canhão, conseguem montar um canhão órgão e conseguem colocar um lança-setas. Acho que mina... Aqui, ó. Colocar mina de proximidade. É, rapaz. Vai brincando com os anões agora. Pega as artilharias. Isso aí vai ser menos chato. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vá! Vá! Minha mestre absoluta! Fecha-o! O que? Altar-me-se! A mágica não é nada! Altar-me-se! Move-se rápido! Por que você tem mágica? Veja-o! Ela vai ficar com cuidado! Fico em uma mente! Fico em uma dose! Aí você vai sair! Espere-o mesmo! Depende-o mesmo? Acontece-o mesmo! A CIDADE NO BRASIL Sorcerão! Eu vou! Caracol! A CIDADE A CIDADE NO BRASIL 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 Eu deixei o sable para o destino Vai! O grande assade Não! Puxem as flutas! Faltem-os! Atenção! Atenção! Senhor de magia! Estão invocando... acho que eles fizeram a tecnologia de invocar balesteiros únicos... acho que é a tecnologia que deixa fazer isso... Das tavernas, que deixa elas um pouquinho mais espertas... na verdade é para liberar matador... Então eu não sei como é que eles estão conseguindo tirar balesteiros únicos assim... Aí está vindo um monte... É hora de explorá-los... Tão desculpa! Move rápido! Vocês não fazem nada, aqui é só monstro, então esquece... Manticora está sendo obliterada... obliteradíssima! Vai Ogro, confio em você velho! Aqui está vocês, corre para cá, corre para cá... Suca, vem pegar esse canhão aqui atrás... Tentando ficar longe do Thorgrim se possível, que o bicho é sinistro... Aqui vocês correram, vem ajudar para uma das tavernas aqui... Como é que tem essas barbalongas aqui... Que a força é só a gente... Esquerda! De nada, não pode ir! Beleza, pegamos os balesteiros... Vamos ir invocando o patrulheiro ali atrás com a daçúcar, mas.... Ela aguenta Agora eu ajudo todo mundo a esse matador gigante que foda-se Ok, carruagem Vem pegar esse cara aqui agora Credo Khao Acho que não vai repetir a você, mas tenta sair daí Que o Thorgren e esses heróis aqui Dragon Slayer tá comendo vocês Você pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Tudo invocação de taverna Vem pegar os balesteiros Na verdade isso aqui é só Patrulheiro de bug Mais fácil Também ajuda a pegar esse cara aqui Mata esse daqui Persegue ali Vem pra cá matar o cara da taverna Prepara de vocair por cima da gente Vou até jogar um debuff ali Porque eu acho que ta tomando muita porrada Pegar um Slayer, está quase caindo Um deles né Ah não, só tem um Eu tenho o master Cheiro de desistindo Cheiro de desistindo Será que ele vai morrer? Olha! O Thorgrin deu no pé, persegue ele, embora ele vá morrer de qualquer jeito, então a gente nem precisa me perseguir E tem essa taverna agora enchendo o saco Difícil, hein? 2.200 anões extremamente putos com miniguns, torpedos, tavernas que invocam patrulheiros Pega meus anões agora, os caras estão fortes A demonete é bastante tanca porque ela tem esquiva, esquiva da resistência física alta pra caramba Fora que elas estão com bônus de nível 7 a superior, então elas estão sinistras Não, não é herói, é uma unidade, os sappers são uma unidade, não é herói não Por que você não morrer? É isso, a unidade que voa pra caramba Eu nem usou o sopro do dragão Eu vi várias vezes pousar e falei, mas aqui não vai dar pra pousar, tem que ir pra cima mesmo É isso ai, a gente só perdeu acho que esse guerreiro aqui e talvez aquele do caos O resto ta safe Demonetes mataram horrores aqui Vitória heróica Beleza, perdemos o guerreiro do caos e a manticora que foi metralhada Essa idade do caos aqui eu vou colocar pra uma demonete Que aí ela fica imparável Só sobrou um general aqui Adeus Thorgrim Um Grim vai atacar o Holtred Com dois exércitos também É, rapaz Será que ele aguenta? Será que Holtred sobreviver a essa? A gente tem um exército muito focado em matar a infantaria E o Ungri ta com pouquíssimo matador O Thorgrim a gente é muito mais matador que eles O problema sempre são as tavernas né Mas a gente tem bastante carruagem pra perseguir elas Então acho que a gente sobrevive sim Vamo lá Holtred contra Ungri e Scalibugman O cara veio até com parente aí Tá, vocês podem controlar essa aqui Não me importo Tá, vocês tem bicho voador Então vamos ficar juntos Carruagem, a gente vai atacar pela direita O resto fica tudo aqui Que a gente vai dar um atropelo Os ferronetes ali na infantaria, bora O Gramuinho pode se jogar em qualquer lugar também Pega os cara do torpedo Com o medo Vamo mandar um de vocês pra pegar esse cara aqui também Vamo mandar um de vocês pra pegar esse cara também Vamo mandar um de vocês pra pegar esse cara aqui também Vamos pegar a taverna já. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra. Lá sua alma. Deixe-me lentamente. Chaos. Você está morto. Eu estou morto. Chaos Chariot. Muita eles todos. Isso é feito. Nós não vamos matar. Eu não posso ganhar. Ei, Jorgenal. Lá sua alma. Muito bem. Ele tem muitas glórias. Ele se esconde muito perto do prédio. Quase não dá para acertar. Para o Chaos Chariot. Doce para o Dor. Doce para o Dor. Doce para o Dor. Doce para o Dor. Opa, começou a sair colônicas. Lá sua alma. Deixe-me. Sua alma. E o Zerg está muito cuidado. Eu vou pegar essa taverna Eita Eita Calma Calma Segura a emoção Meu amigo Calma ai Tudo isso é ódio da caveira que eu joguei Corre com morteira Eita Também vem pra cá Não Não sai do controle Ainda bem que eu trouxe mais gente Vem pra cá Trazendo só o general ali Que ai pelo menos ele não Não vai morrer tão fácil Vem 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 Chaos Chaos Chariot Chaos Move Vem Vem Capiroto saiu da loucura Chaos Chariot Opa Trovão Opa Trovão Opa Trovão Vem pros caras de minigun Você sai fora que eu não quero que você morra Você também sai fora Esses ainda não morreram Diga-lhe a maldade Matos dos caos Mães da calça Mães da calça Mães da calça Tente longe dessa terra A Mulher está terminando de comer o meu Guerreiro do Cal da Porrada Vou tirar ele dali Vem pros caras de minas A fortuna é de matar esse cara aí, Capiroto. Vem pra cá vocês. Vamos ir pelo lado oposto das minas de proximidade, porque isso aí machuca um pouquinho. Pelo que eu entendi elas funcionam igual o cadáver inchado aparentemente. Vamos ver o dano. É, é igual um cadáver inchado. Você chega perto, o negócio fica louco. É que a máquina não vai saber usar muito bem essa unidade, com certeza. Mas pro jogador dá pra fazer uns negócios interessantes com essa unidade aí, velho. Tenho certeza. Por que vocês estão indo pra cima? Correndo! Vim para o inimigo. Vim para o inimigo. Vim para o inimigo. É, agora que eu percebi. Eles derretem quando a batalha tá acabando. Cabana. Show. Só falta o Hungrin, que tá lá extremamente puto batendo nos primos dele, de anão do caos. O resto já deu no pé. Ah... Pois é, mina do gargalo, esses espinhos no gargalo pra tirar a velocidade dos caras. Porque o espinho, ele tem um negócio aqui ó, eu acho que... calma aí. Não sei se dá pra ver. Ué, espinha demoníaca, o que WTF? Na verdade eu acho que ele só dá dano, não fala nada que tira velocidade aqui, mas eu imagino que ele tire velocidade Eita que o trovão ta comendo aqui gente, se eu cair, já sabe o que aconteceu Hobbits são menores que eu não, sim, isso em qualquer universo Da mal dó, meu cachorro fica com o maior medo de trovão, quando ta ventando muito forte, mas eu não posso colocar ele de casa Da mal dó Tá, vamos abordar o Hungrim com muita cautela É que ele é uma besta enjalada com ódio Ele é uma besta enjalada com ódio O que que me deram É o xixão Espalha-nos em primeiro lugar Chaos Querllenha uma besta enjalada com o Hungrim Vai doer em Só estou dando atenção aqui na vida do... Do Ivrit e do Holtred Porque ele tá no modo golpe mortal agora Pera, você não pegou o golpe mortal? Ah, pegou o golpe Foi Um Grane abalava, ele é um matador, pô A gente perdeu só um guerreiro do caos Que um Grane desceu uma porrada lá E aqui fugiu só O general e outra unidade Olha ele aí Mano, eu adoro o modelo do casador Acho muito bacana Bom, esse é o momento de você aproveitar o Urzague Vai lá e ataca eles, mano Me ajuda aí a tirar a força deles Aproveitem o SME de chuva aí, gente Porque vocês provavelmente vão estar ouvindo Caramba Aí é ódio, hein Bom, eu tenho bastante escolhido de tizente aqui nesse exército Eu deito qualquer linha diferente que você jogar em mim Você tem Uma artilharinha em cada exército Eu tenho bastante cavaleiro pra pegar seus arqueiros Nossa, eu vou, mano Vamos embora Dois exércitos em marcha ainda Então os reforços deles vão vir da esquerda Então eu vou tentar sair correndo com a cavalaria pela direita Esconder eles numa árvore aqui próxima Pra gente conseguir flanquear o Gargalo e as artilheiras deles lá atrás Que vão aparecer aí, né Vou começar aqui com dois escolhidos Na linha de frente Até esses escolhidos quebrar vai ser um pouquinho demorado O que que tem aqui? Vocês podem ficar aqui Tá, vai ser um pouco difícil esconder todos esses cavaleiros aqui com eles me seguindo, né Mas vamos tentar Acho que aqui vai ser mais rápido Só preciso esconder e esperar Nossa, não dá pra deixar os caras de lado aqui Meu amigo, que coisa horrível Nossa, não consigo abrir a formação aqui, velho Socorro Então vai ter que ser lá mesmo, na frente Such unholy resilience Eita, mas tinha que ser um morrinho pra subir, né Vai galera, força O canhão-órgão está comendo o meu Claudio Ulisses neste momento, velho Correu, correu Aê, 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 aê Não, filho Puta, passa direto Ignora esses pai comendo aí, meu filho Vambora, vai, vai, vai Tá lá, aí se esconde lá atrás Só vou matar aqui esse canhão-órgão, né Que o canhão-órgão destrói a gente Salve, salve, Thor Salve, salve, Thor Nessa carruagem de bodes passando por aqui Já era Já era, já era, já era, já era, já era Já, 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 já Sai fora Sai fora Sai fora Esses arqueiros estão fodidos Quando eu chegar Perto deles Depois Falta Acho que o Healy me respondeu, ou não, não, ok Enviando a notificação no Discord aqui, o que perguntaram? Te respondi lá, Rafa, se você perguntou se você está aí no chat, mas respondi Vamos lá pegar o canhão do outro lado agora e a gente pode começar a atropelar arqueiro Eles vão atacar ou vão ficar enrolando aí? Eles estão atingindo com o Spingardeiro no meu escolhido e eles não estão sentindo nada Ué, cadê o canhão? Era para ter um canhão aqui Estão indo Em algum lugar por aqui Ali Não, isso aqui é besteiro Esses besteiros são bonitão, velho Destrua-os! Chega, amigo Acabei de me aborrecer Ih, caralho, não, calma você não Tá, eles estão vindo finalmente Você vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Aqui não tem nenhum arqueiro Então, vira que segue pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agora atira, vai lá. Bonita, faz de novo. Como estamos aí? Caminha, cá, lá, aqui. Vamos, 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 vamos. Tentos! 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 O Trabalho vem, deixe-me o faraí. Tentos! Os trovões de Tzente caem do céu daqui. Parabençoar a batalha. Os inimigos de Tzente caem do céu daqui. Parabençoar a batalha. Os inimigos de Tzente caem do céu daqui. Parabençoar a batalha. Caos! Vem! Já chegou um canhão aí, né? Não, besteiras e... Pykeman, aí você não briga. Caos Knights! Prontosar! Move rápido! Vão franquear ao outro lado lá agora. É o Borja aqui, né velho? Caralho, velho! Não consigo dar dano e não tomo duas porradas que eu acabei inteira? Rapaz... Calma aí, Borja. Dá uma segurada aí, meu amiguinho. Calma aí, Borja. Dá uma segurada aí, meu amiguinho. Jogos Unidos! Jogos Unidos. Perdem, vai ficar um Minha. Não vão passar por rádio. Eu estou me caçando! Sai fora! O Borja está fugindo! Pode pegar essa galera aqui! Vou pegar essa galera aqui! Essa galera aqui! Aqui! Deixa só um grupo aí pegando esse... Que está sozinho! O Borja caiu! Está vindo mais fantaria lá no fundo! Tem mais um exército! A gente matou dois! Mais um! Três! Se escolher! Abre! 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 Estou bem rápido! O que? Onde está ele? Para os deus caos! Acho que agora eles devem atacar do outro lado aqui. Aqui tem mais gente. Mas é bom, a porta dele já está meio... Ah, não sei se eu quero ir... Estou pensativo... O que? Olha a liderança dele como é que está. Esse cara está bolado já. Já foi todo mundo para o saralho e volta para cá. Você matou 530 já. Caralho. Aqui é pouco na verdade. 4 mil na batalha. É que as mais dinheiras que a gente tem, a única que é boa mesmo é essa aqui. Que eu gosto de usar. O resto é meio meh. Matou ele aí, beleza. O Gurgagão volta para cá. Cavalaria. Volta para o mato. Volta para o mato e aguarde. , vamos lá. Vamos lá! Corante! O planeta é a glória de a Terra! Corante! Vá! Vá! É só passar mais um pouquinho pra frente aqui e a gente dá a volta pra pegar o canhão com essa de 17 aqui. Piratas sartosianos, besteiros paveses. Eu não sei se a Tileia deve ter mais exércitos do que 3 full stacks, porque ela não se expande muito pelas expanses que eu tive com as campanhas contra a Tileia e ela deve ter só o províncio da Tileia basicamente, não tem como recrutar tanto assim. Se bem que a máquina monta 3 exércitos com uma cidade só, então com 2 ela deve conseguir fazer mais. Tem outro canhão órgão se aproximando a esse, o canhão machuca, velho. Tem outro cargisle logo. Acho que tá na hora da gente ir pra porrada, então. Já brincamos bastante, vamos pra porrada. Meu Deus ganhou! Filho! Filho! Perda! Perda! E é que você não vai passar! Compre' Perda! 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 Em seguida! Perda! Nossa, tadinho desse piqueiro aqui. Vamos levar a cavalaria pelo mato. Pode desistir gente, não é feio não. Mato, pegue-os para o que eles estão. Preparo! Para onde? Muita-os! Agora, os nossos inimigos! Ainda mais agora que fica parecendo uma caveira do nada aqui né. Torrados, torrados, torrados. Eita, torrados, resfriados. Esse é o famoso processo de pausterização, você sobre aquece e esfria rapidamente. Pra fazer leite. Tinha muitas glórias. Eu vou destruir. Roman! Tão chovendo aqui. É Tizente, velho. Tô jogando um raio pra abençoar o atalho aqui. Talvez tá louco, cara. Mas eu chovei um pouquinho depois que fiz a live. Tem porada também faz assim? Eu não sabia não. Vê meu irmão. MENOS 3 EXERCISTS! MENOS 3 EXERCISTS! Dois em marcha e o primeiro que fica extremamente machucado. Não sei onde eu pago o que. Mas eu estou perseguindo o máximo que consegui aqui. Sobrou dois caras que estavam brigando com o canhão. Fiquei a fazer. Coloque! Muita eles todos! Mesmo ela não acertando 100% o inimigo Ela dá muito dano Os caras que estão batendo Já foi né, só tem um Vai cara, você consegue, fuja Fuja, fuja rapaz Vai, caiu, perdi a cabeça Tá, vamos matar os prisioneiros Sobrou aqui só 5 unidades E o resto morreu porque está em marcha Nossa, aquela senhora de mucilão ali Gatinha, vocês viram? Que isso, mucilão, mucilão Só vou chegar perto do pináculo ali Que parece que a facção acordou O famoso Taurox ali paradão Ó, o outro passaralho voltou aí Nosso clone Tizente enganou tanto a galera aqui dessa campanha Que até agora tem dois passaralhos igual Matador de rancorosos Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei Barba de refinada de anão Devotou o Torgue em rancoroso Custo de construção reduzido 10% em todas as construções da província Taxa de reposição mais 10% Taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado Mas ele certamente voltará Com um machado de dargo nas mãos E um rancor ardente no coração Derrotou um Grim Punho de Ferro Ataque a ropa por mais 5 Essência Magia 5% Essência Atacos à Distância 5% Ok Nossa, quanto a rebelião, meu amigo Tá, você Pode colocar Caça de inimigos É, a gente enganou até ele mesmo Nível de brabeza do cara Hum Você é um exército De salteadores, né Vamos tentar ser amiguinho É, esses são Eram os dois exércitos que estavam aqui atacando minha cidade, né Dos anões, eu acho Que atacou o Hotred Então a gente pode seguir para Zulfur A gente perdeu o que aqui mesmo? O Guerreiro do Caos, né Dá pra trocar por escolhido pelo Global aqui Demora um turno só Aqui Dá pra trocar os três, então Como é que tá aí de você de De força Nossa, ainda tá meia-meio Vinte e oito povoados Brabo Tá, vamos aqui pro Castelo Carcassone A gente não vai alcançar ainda Opa Boa tarde, senhor Pra quem mata meu escolhido Pra quem mata meu escolhido Tá, a gente não alcança de nenhum Cadê que tem outro? Teleto Viu com tudo mesmo, hein Vamos esperar esse atacar aí Qualquer coisa eu tô repondo o exército Eu vou mudar Ataque esse cara aqui Como? Beleza, não matou meu escolhido por nada Tá aqui Vamos colocar Vamos colocar Esse aqui também, velho Não tem muito o que colocar não Não tem uma árvore pra melhorar as habilidades de combate dele Hum, você pegou o Praga Skaven É por isso que você tá tão bem de dinheiro Ó, vamos esperar aqui mais um turn de qualquer jeito Quando eu invadiar teu Loren Provavelmente depois que eu bater na Tleia É... E na abertura que tá em volta dela Mas eu invadirei Tá aqui... Como que? Beleza É, por que que eu tô com isso de movimento de campanha, velho Tá, acampa aí, espera A cidade deles aqui atrás, possivelmente eles vão montar o exército atrás de mim se eu não pegar, né Vamos pegar ela aí, vai rapidinho Que realmente esqueci dessa cidade aqui Suca, a gente perdeu duas unidades do seu exército, né Um foi regimentando o mal, outro foi uma antícora A gente poderia pegar essa cidade aqui de baixo Pra tirar mais dinheiro da Tleia Os anões, por enquanto, vão ficar meio ocupados com os orcas lá mesmo Então faz o seguinte, vem pra cá Só pra terminar de bater nesse cara aqui Pra ele não ganhar experiência Já que ele não tem mortalidade Aí agora a gente vem voltando pra cá Lâmina de obsidiana Lâmina constituída da mais sombrida das obsidianas Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal E nenhuma armadura é capaz de resistir Dano perfurante mais 100 Força da arma mais 8% Tá, vamos pegar Cadê, cadê, cadê Mantícora E o rendimento do namoro tem que esperar Eu poderia chamar esses caras de slanesh aqui Que é do mod que traz esses senhores lendários que eu tô recrutando aqui Eles são um pouquinho mais fortes que as demonetes Só que demora 3 turnos pra recrutar Essa que é a parada ruim deles Mas é possível de chamar eles Vou aproveitar pra ter qualquer objetos aqui Três turnos parados aqui Vai ser uma dor Mas vambora Só tinha outro carinha que tava recrutando aqui Esse Tava recrutando as unidades de Nurgle, né Esse daqui Com você, meu queridinho A gente tem um assessor cal pra pegar aqui Que eu esqueci Passei reto por ele Com você Nossa, quanto herói Vem pra cá pra ter uma visão da Atleia Por favor Você Desce aqui também A Atleia pegou até a Stalia, velho Acho que ela confederou todo mundo E Bilbao tá com o Parravon também Caramba Tá Você já mexi Você já mexi Você Não deu pra mexer Rotary já foi Arbal já foi Suca já foi Matador de Reis Já foi A gente tem um slot sobrando aqui, né Acho que eu vou pegar mais uma Mantícora Vai demorar 10 minutos pra liberar outro negócio lá Tá vindo um exército de Albion que tá aqui na Baía Polar Eu poderia ir lá, mas eu também posso atacar a fior de trolls deles pra atirar E atrás de mim tem um exército de Elfos, né Se você for em marcha Eu vou tá meio fudido Vamos ir pra cá mesmo Deixa eles pegar lá Depois a gente toma de volta qualquer coisa Tá aqui Vamos trocar por escolhidos de arma grande Aqui Escolhido também Coloca o título da Arbal em PT Não dá pra renomear ele Então esquece Você tá melhorando a parada aí, né Eu vou precisar de muita gente aqui pra pegar Tanta facção, velho Vou até chamar mais um exército, velho Por que que não veio ainda? Esses caras Esses caras eu não cheguei a usar ele em uma campanha do caos Quero ver como é que ele é Os caras eu não cheguei a usar ele em uma campanha do caos Isso é juízo Ele tem buff pra carruagem, ok Corne abraça todos aqueles que matam em seu nome Armadura mais 10 pro exército Ataco corpo a corpo pra lutar contra humanos pro exército inteiro Essência física e defesa corpo a corpo para escolhidos Buff pros cavaleiros do caos pro cana dos infernos Capacidade de heróis glorificados Buff pro dragão Troll gigante Tá, essa armadura eu achei interessante Pega esse daqui E o buff para os escolhidos E vamos Juntando crescimento com você também E é isso Vamos lá pra mais 50 mil batalhas contra os exércitos infinitos dos anões Indiquei mais jogar exército em cima da gente Que todo mundo odeia a gente É, eu tirei os objetos, Meg Pelos carinhos dos Lanash Poxa, por que a câmera desceu do nada? Casador Está indo para onde? Provavelmente para a cidade aqui de baixo Embara que vá E aí, Frost? Não, a impéria acabou já Agora a guerra com os anões faz uma live que começou Estamos no começo ainda O que você tem aí? Quase nada demais Só fiquei triste que eu não vou lutar É, não ia lutar no portão de qualquer jeito Então vamos embora Beleza Tem que esperar os reforços chegarem aqui atrás Mas vou mostrar primeiro para vocês o Scar aqui, né Se eu não me engano Esse Scar, além de ser um campeão de Khorne Ele fez algumas paradinhas importantes aí Mas não me vem a cabeça agora Mas O cara é forte Vocês lembram que eu enfrentei ele na campanha do Do Hungrim, né Acho que foi o do Hungrim Que a gente tomou bastante porrada também Tô louco Scar é reborn E se a vida dele tiver abaixo de 10% ele renasce? Que isso? Tá, a cachorrada vem pra cá Só tem a dois montados em aqui Tá, eu coloquei eles no mesmo grupo Eu tava achando que alguma coisa não estava certa Ah, tem mais um solteador aqui também Bom, os status dele são bem altos, velho Atacar corpo a corpo é o que se... Nossa, ele tem que estar marcado na pele O símbolo de Khorne, velho Olha Caraca, é muita dedicação, velho Eu vou esperar aqui mesmo Vou esperar porque eu quero pegar o canhão deles na paz E até ele chegar perto de mim eles vão dar uma canseira Ok, agora pode pra cima Boa parte de vocês não conseguem brigar com a linha de frente deles Mas vamos embora É o seu comandante Fil, me, merda Tudo vai ser destruído Slutiches perversas Slutiches perversas glórias O que é isso? Guarda Republicana Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pistoleiro! 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 Pronto! Carrega-los! Nós vamos matá-los todos! Pistoleiro! Pistoleiro! Para o Deus do Caos! Eles vão morrer! Pistoleiro! Pistoleiro! Ataca-los! Para o Deus do Caos! Pistoleiro! Pistoleiro! Quero ver o Caos! Pistoleiro! Pistoleiro! A pressão leve para o Caos perder a liderança! Eu queria que você saísse daí para brigar com os alunos do caos, não é normal. Quando você joga com o caos, tudo é caos. Mas você está preso aí, né velho? Pronto, vai liberar um caminho. Vai liberar um caminho, né? Onde está a Queen Helga? Não! O que é isso? Fica legal a coloração dos anões na facção da Tileia. É uma dura branquinha. Pega os hobbits, pega os hobbits, para evitar a campanha dos hobbits de acontecer, pega os hobbits. O general deles correu, todo mundo correu. Marauda a horseman! Forcai-nos! Sabe-nos da terra! LAD! Tremble mortal! Tremble mortal! Tem um saltador ali, então de boa! Acho que vai dar pra matar quase todo o exército! É bom que esse aqui não tinha nem exército e conseguiu limpar o exército inteiro com a guarnição pra mim! Nem chegou e já fez bastante coisa pra ajudar na guerra! Todo mundo nessa guarda republicana aqui! Pegue! Pegue eles imediatamente! Nossa! Os cachorros estão vindo no Shazam! Caralho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí